E hoje vamos trazer uma estratégia exótica aí pra vocês, vamos buffar três vezes o fantasma do cano de gêmeos. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal do Neném de Sanxia Waker e vamos para essa gameplay test. Será que o fantasma vai ficar top com os 50% de bônus que o Doku vai dar aí do ataque cósmico, também temos aí o dano cósmico dele que vai ser mais 20%, quantos que é o porcento aqui? Isso aí, mais 20% pelo que parece, tá? Aqui também teremos o Lune, o Lune ele vai favorecer o nosso cano com mais 30% do multiplicador de dano cósmico e temos também o nosso Bzão Nástico que eu acabei de passar para três estrelas, aproveitando, né? 19% do mesmo ataque físico e cósmico, então vai ter mais 19%. Então, cara, vai o que? 50? Quantos que é o Lune aqui? Deixa eu ver aqui. O Lune é 30%, vai dar 99% de multiplicador de ataque cósmico. Poxa! Será que isso aí vai imitar? Será que ele vai ganhar sozinho? De resto, eu quero mostrar o ouro só para tancar algum dano assim, né? Se o cara tiver uma lona, alguma coisa dessa vibe. E é hippie. E Thanatos também, só porque... Para ter algum atacante tanque ali e tal. Então, ok, começamos a luta aqui. O cara está com o Mila ali, roubado. Está com o Artemis para prejudicar a nossa geração de energia, para quebrar o nosso combo. Parabéns para o nosso amigo. Não, ele não vai quebrar o nosso combo, né? Na verdade, eu não vou usar a Saori aqui. Deixa eu ver. Vou gerar um de energia. O Kanon. Ah, ele vai gastar 3? Vai dar certinho ainda, vai dar certinho ainda. Beleza, já fiz aparecer ali o Kanon. Depois todo mundo vai jogar. O Sukiô vai jogar na frente, né, velho? Ele já escondeu o Sukiô ali. Hippie demais. Para de jogar a praga. Escondemos aqui. A Saori, né? Que ela é uma condição de vitória nossa. Rufamos. Aí lá vai o Orfeu dele. A gente vai tentar eliminar esse Orfeu já na roda da 1 mesmo. Será que a gente vai ter dano o suficiente? O problema é que aquele Mila ali também vai dar um rebento na gente, né? A gente vai... Será que a gente vai tentar fazer? Rufamos aqui. Ah, vou ter que ir no Mila com o Mila, ele vai eliminar muitos personagens, velho. Muitos mesmo. Então vamos lá. Tampal negar o dano, né? Foi. Vamos lá. Foi. Foi Mito. É... Não tancou, né, o Tanatsu, infelizmente. Ah, não. Ainda foi ali, cara. Parou com isso, né? Ok, tancou. Agora a gente vai ter que... Nossa, o problema é que ele deve botar o Revive aqui, né? O negócio tá complicado e a gente precisa que a Saori cure todo mundo, né? E ela tá curando quanto? Zero. Zero. Vamos lá, vamos lá. Pelo menos ele não usou o Revive. Ó, já começou a curar. Ele deve guardar energia pro Sukiô. Tá bom ver aí se a gente... Se ele eliminar alguém, ele vai tancar o nosso Tanatsu, né? Ó, então aqui... Cara, o Tanatsu não, o Kanon. O que que eu poderia bufar aqui, véi? Se eu bufar o Doku... Ah, é, vamos bufar aqui, né? O... Nosso amigo com mais pifos, 19%. Beleza, agora ele deu uma prestada de atenção. Ó, então aqui eu vou... Não sei se eu transformo... Eu vou bufar aqui o... O Doku? Não, acho que eu vou usar a queimadora. Ó, o Sukiô do cara já vai jogar, né? Beleza, vamos ver o que que o Sukiô dele vai ser capaz de fazer. Arregaçou. Beleza, não fez tanta coisa assim. Mas serviu pra tancar ali meu Kano. Nossa senhora, cara. Olha esse cara, olha isso, véi. Olha esse... Ih, perdi até a... A invisibilidade agora vai ficar um pouquinho mais complicado. Mas vamos ver o que que ele vai fazer. Pelo menos eu ainda consigo tancar. Ele pode ativar o Revive aqui. O problema é que se ele ativar o Revive, cara... O Orfeu tá zicado ali nas energias, né? Infelizmente ele tá zicado nas energias. Deixa eu bater nele aqui. Ok, eu consigo eliminar o... Acho que eu consigo eliminar aqui o... O Ogseus. E a gente vai contar com a sorte. Na próxima vez. Ó, caramba, hein? Cara, olha a martelada. Agora a gente vai contar com a sorte, galera. A gente vai contar com a sorte. Ou ele vai pra cima do... Nossa amiga ali. Eu acho que ele não vai conseguir arrancar tudo. Olha a diferença do dano, né? Do meu cano pro dele. E o cano dele tá... Melhor que o meu, né? O meu é... Cadê o meu? O meu não mostra aqui, não. 3, 4, 5, 5. Ele tá 5, 5, 5, 5. E aqui eu acho que vai dar pra dar aqui uns dois, hein? Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Hum, aí tem mais uma... Aí tem mais uma ainda, hein? Vamos ver agora, né? Se o Lune vai tankar ou não. Tudo depende do Lune tankar ou não. O Kubuki... 2, 3... Se eu tiver o revive, eu tanquei. Ah, tanquei, galera. Tanquei, tanquei. Que isso, cara? Quem diria? Que Nash também iria vingar, ó. No combinho. Top, 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 top. Vamos mais, vamos mais. Aqui vai ter uma Zika no time do oponente. E uma Juni, né? Vai prejudicar bastante aí a nossa comp. Mas ele não apareceu com a Juni, mas ele apareceu com a exclamação de Atena. Ou seja, vai dar uma Zika. Vai dar uma Zika. Se a gente não eliminar a exclamação de Atena aqui no nosso primeiro ataque, que eu acho um pouquinho difícil. Nosso cano falecerá. Quer dizer, ele vai ser revivido, né? Deixa eu ver se tá no level máximo aqui. É, vai ser revivido. Aí é Zika demais. E também tem a vaca ali, né? Da Persephone, não? O time do cara tá... Tá interessante. Vamos ver, então. Vamos bater aqui nele, né? Ups. Já gastamos o revive, cara. Vamos ver se tá level 5 aqui. Que a segunda skill dele tá level 5. Então isso aí é um complicador. Eu não tenho o Redutor de Dano. Não tenho o Shun MM. O Shun MM seria bem interessante nessa comp aqui, inclusive, né? Tirando o Nash. Porque o Nash, ele... Só que a Zika do Nash. O Nash, ele só vai buffar uma vez o fantasma, né? Depois ele não buffa mais o fantasma. O pelo menos o inimigo não tem cura. Cara, quer dizer, tem aquela cura meio lero lero ali do... Ah, vamos colocar aqui no... No Alone. Aí vai arrebentar a Persephone todinha, né? Ou não. Cara, eu gostei dessa... Dessa temática. Imagina quando o Cano de Gêmeos Recebeu o seu... O seu CR, né? Já que eu acho que os três... Entre os três próximos CRs a serem lançados no servidor global... Ele vai... Dar uma metada aí, né? Mas isso aqui eu acho que eu perdi, galera. Essa daqui não... Tem muitas condições. Já buffou ali. Já é... Pra aniquilar aqui. A gente vai jogar com o resto da comp. Porque aí vocês vão ver... O que é jogar com o resto da comp, né? Mas esse aqui é um time que fica fraco, né? Não tem um... Uma defesa contra dano altíssimo. Igual o de um Alone. Ou um redutor de dano. Para tancar aqui uma exclamação de Atena. Ah, pelo menos deu pra apresentar aí pra vocês. Eu já tô falando. Igual aqueles caras que... Já aceitou a derrota, né? Não. Aí nós temos o Thanatos, cara. Temos o Thanatos ainda pra brilhar aqui. Ó, então vamos buffar aqui o Thanatos. Vamos buffar aqui o Thanatos. Cara, o que sobrou, né? Agora todo mundo desesperado pro Thanatos. Deixa eu ver. É, vou buffar o Thanatos pra o meu Doku. Ele ficar nerfando. Tanto dano cósmico quanto dano... O outro dano. Cara. Tem que eu vou eliminar. Ah, já vamos começar aqui a socar o... Ah, hein? Ah, a peça dele não deve estar tudo 5, né? Ela não tá transferindo tanto dano. Ela tá transferindo a partir de 30%. Mas como eu consegui eliminar? Só dei dois ricks, dá 60%, né, jogo? Alguém entendeu o porquê que eu consegui? Ah, eu não consegui. Não consegue. Não consegue. Acabou a brincadeira. É porque no canal do Ney é assim. Você vê a galera imitando e você vê a galera sofrendo. Freno também. Porque a gente é dessa vibe. Vamos ver como que tá o Alône aqui de upskill. Ah, padrãozinho, 60 livros. Cara, o Kabuki chegou a vez do Thanatos, ele nem deu o ataque em área, perdeu o buff do Nash e do Doku também, né? Ridículo esse jogo. Nossa, ele tem que ir no... No Thanatos. Aí ele cai no meu bait, né? Se ele for no Thanatos. Porque aí eu ativarei a vitória abençoada, né? Mas eu iri no Saori. Pra garantir. Aí ele foi. O Thanatos tancou. Beleza, caiu no meu bait, né, galera? Então, só lamento. Ele ainda tá vivinho ali pra arrebentar a gente. Ai, tá bom. Agora ele vai dar ataque em área. Vamos no Doku, só pro... Não vou já transformar, já. Doku vai perder a vez nesse combado. Então, a gente já vai aqui no Thanatão. Vai perder a vez. Vida segue, né, galera? Vida segue. Ó, eu tô pensando em esconder o Thanatos e esperar que o Thanatos vença a luta sozinho, né? Deixa eu ver aqui. O Alune vai jogar... É, o Thanatos já tem que esconder ele agora, velho. Mas vamos lá. Problema que o Alune, ele vai ficar invisível novamente. Depois do ataque do Shijima, eu acho que eu vou dar ataque em área e eu iria desativar a árvore, né? Ah, mas aí zicou, né? Ih, ele ficou visível ainda. É, deu zica, galera. Deu zica. Não foi dessa vez, mas pelo menos vocês conseguiram ver o combo em ação na primeira luta. E fica aí uma coisa pra brincar de personagens diferentes aí. Vocês curtiram o tribuff no cano, cara? Eu curti. Obviamente, tem várias fraquezas essa estratégia. Mas quando o inimigo não consegue eliminar o cano, vocês viram como ele fica cabuloso, né? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Quanto o inimigo demora aí a me vencer. Não esquece de deixar aquela moral com o seu like, a sua inscrição e, se possível, compartilhar. Mas ainda não acabou a luta, até o Thanatos falecer. E vamos conferir, então. Vai explodir agora. Explode. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho